Deputado Arnão de Alves Marques, os senhores do PSDB fecharam com o Capitão Wagner, mas como é que está a chapa? Nós estamos aguardando a coordenação do Capitão Wagner, oficializar a conclusão de vice, o partido não fechou questão, indicar a Número para fazer essa conclusão, e isso fica, automaticamente, a deliberação do próprio Capitão Wagner, da equipe do Capitão Wagner. Claro que ele está buscando apoio de outros partidos, e com certeza, nesse apoio de outros partidos, pode ser que entre também nessa articulação a chapa com o plantado da vice, o Capitão Wagner. E a proposta não é apretanto, é uma proposta puramente administrativa. Pensa também no que é serviço do Capitão Wagner, não? Não, não é questão de serviço. Nós temos até bons nomes, né? Nós puderíamos ter pessoas ligadas à área da saúde, à área do empreendedorismo, o próprio doutor Fernando Façanha, o deputado Estadual Carlos Matos, até o Liderança Nova, com o nome do meu filho Pedro Matos, mas ninguém colocou na mesa nenhum nome para a questão de vice. Até porque nós queremos deixar bem tranquila essa conclusão, a fim de que nós possamos efetivamente apresentar uma proposta para o município de Fortaleza. Quando é que resolve essa história? Porque está chegando agora o período do afunilamento, né? Não, até o final do mês, com certeza, a articulação da coordenação do Capitão Wagner deverá ter esses contatos. Tinha um diálogo com o PRB, com o deputado Donaldo Martins, mas o deputado Donaldo Martins está lançando também candidato. O PMDB também, anteriormente, houve algumas articulações também nesse sentido, mas também o PMDB está oficializando o nome para a candidatura. Então nós vamos observar, guardar uns 15 dias para poder fechar toda essa chapa.